Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal E hoje estamos com um vídeo super especial pra vocês E é um vídeo que eu tenho certeza que muita gente aqui nesse canal já viu esse vídeo Muita gente que viu esse vídeo com certeza chorou vendo esse vídeo E é a apresentação que mais fez o jurado Simon Coyle chorar Que fez ele ficar travado sem nem conseguir falar direito E a gente que assiste há muito tempo todos os programas que o Simon é jurado A gente sabe que é muito difícil isso acontecer É muito difícil uma audição chegar ao ponto de fazer o Simon chorar Mas essa audição aqui fez o Simon chorar e chorar muito e até ficar sem palavras Mas antes de entendermos o real motivo por trás do choro do Simon nessa audição Quero lembrar vocês que ela também vai estar no nosso site legendado em alta qualidade É só você conferir a descrição desse vídeo com o link Pra você ir direto pra essa audição no nosso site é só você conferir aí a descrição desse vídeo Então sem mais enrolação, então bora ver como foi essa apresentação E no final eu volto pra explicar pra vocês o real motivo do choro do Simon nesta apresentação E no final eu vou falar Hello Hello How are you? I'm good How are you? I'm alright thank you Are you the last door dish in here tonight? It has been a long day but I'm ready So tell me about you So I'm 21 I'm from Billingham in Teesside Yeah I'm a car mechanic Yeah And then obviously I sing a little bit as well And you live on your own I live with my mom Okay Just me and my mom Cool Oh I love it you say mom like me Yeah she's my rock so And what are you gonna sing? I'm gonna sing Jealous by Labyrinth And tell me why you've chosen that song It means a lot to me for a different reason I think to how Labyrinth wrote it Which is? I lost my best friend a couple of years ago And I kind of interpret the lyrics in a completely different way I lost my best friend two years ago He was only 18 at the time And we were really really close We did everything together We got a call saying we had to go to the hospital Because he wasn't going to last the day And I know that was tough on Josh Sorry The lyrics kind of say I'm jealous that you're happy without me And I kind of see it in the sense that I'm jealous that he's now happy in heaven That he's moved on to a better place And that I can't still be with him Well, best of luck, Josh Thank you Come on, son Come on Come on I'm jealous of the rain It falls upon my skin It's closer than my hands have been Oh, I'm jealous of the rain Cause I wish you The best of all this world could give And I told you When you left me There's nothing to forgive But I always thought you'd come back Tell me All you found was Heartbreak and misery It's hard for me to say I'm jealous of the way You're happy without me I wish you I wish you I wish you I wish you The best of all this world could give And I told you When you left me There's nothing to forgive But I always thought you'd come back Tell me All you found was Heartbreak and misery It's hard for me to say I'm jealous of the way You're happy without me And it's hard for me to say I'm jealous of the way You're happy without You're happy without Me I'm jealous of the way That was amazing You know what Josh honestly Wow I was That was the most captivated I've been, in all the auditions, so far. Thank you. Excuse me, I'm sorry, I'm very emotional, and you really touched me. I believed every word you sang. I kinda wanna hug you. I'll have a hug, Alex has a hug. Thank you. I'm sorry for that, you're doing. Thanks. Thanks. Well done. Thank you. Well done. Appreciate it. Icolaus. Oh. Josh, that really got me right in the heart. I was completely transfixed. Like, I didn't want it to end. Thank you. Wow. Thank you so much. Josh, I'm gonna kick this off with a very emotional yes. Also, you're getting a yes from me, Josh. Thank you. That was awesome. Thanks a lot. Appreciate it. He has three S's. Thank you very much. Thank you Manchester for your time. I appreciate it. Thank you. Tudy, sorry. Tudy. Oh. My boy. My boy. Eu soube de mim prudente. Eu soube de mim prudente. Eu soube. Eu não sei o que você pode fazer. Bom pessoal, então essa foi a apresentação do Josh Daniel, o The X-Factor E essa é uma das traduções mais assistidas na história do programa Tudo porque essa foi uma das primeiras audições que conseguiram fazer o Simon chorar A gente sabe que o Simon sempre teve fama de ser um jurado que não demonstra seus sentimentos facilmente Você impressionar o Simon já é muito difícil Mas imagina impressionar o Simon ao ponto de tocar ele e fazer ele chorar Ficar sem palavras Esse é um dos motivos dessa audição ser uma das mais vistas da história do programa Mas por que realmente essa audição fez o Simon chorar? Bom, o Josh Daniel veio com uma música em homenagem a seu amigo que infelizmente havia falecido E realmente uma música que tem uma letra muito bonita e muito triste ao mesmo tempo Então só de saber o real motivo do porquê o Josh Daniel escolheu essa música Que foi uma música dedicada a seu amigo que faleceu Isso já fez com que a audição ficasse bem emocionante Mas o real motivo que fez Simon Coyle chorar durante essa apresentação Não foi em si a história de Josh Daniel A letra da música dedicada a seu amigo Mas sim, foi que Simon Coyle havia perdido a sua mãe esse mesmo ano Essa apresentação Então durante essa apresentação, essa música trouxe de volta as lembranças na mente de Simon E fez com que realmente ele se emocionasse de uma forma que a gente nunca viu E no final, quando os editores estavam editando esse episódio Eles pensaram em não colocar essa parte onde o Simon chora Em respeito ao próprio Simon, eles não iam mostrar Porque eles pensaram que talvez o Simon não se sentiria bem Se a imagem dele emocionada devido a morte da sua mãe fosse ao ar Mas na conversa entre o Simon e os produtores Simon não achou justo como o Josh Daniel tirasse essa parte da sua apresentação Porque o candidato não tinha culpa do que o Simon estava passando naquele momento Então o Simon deu a liberdade para os produtores de colocar as cenas em que o Simon se emocionou Bom, então foi isso que aconteceu E esse foi o real motivo do Simon ter se emocionado na apresentação do Josh Daniel no The X-Factor Bom galera, então esse foi o vídeo de hoje Deixe aí nos comentários abaixo a sua opinião sobre esse vídeo E também deixe aí sugestões para próximos vídeos Lembrando que esse vídeo também vai estar no nosso site Legendado em alta qualidade É só você conferir a descrição desse vídeo Que o link vai estar logo abaixo Se você não é inscrito no canal Clique no botão vermelho para se inscrever Ative o sino de notificação Para você não perder mais nenhum vídeo no canal E se você gostou do vídeo Deixe o like para ajudar o canal A alcançar muito mais pessoas E eu vou ficando por aqui Fique com Deus E até um próximo vídeo 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 Obrigado.